É o quê, hein? Articula melhor. Tá precisando de uma fono, criatura. Dá licença, eu sou fono. Ele disse, o Drácula trouxe um humano para dentro do hotel. Humano? Eu protejo a sua mulher. Ele disse, lá está o humano. Só que com sotaque francês. O Johnny não é humano, é primo do meu braço direito. Mentira. E essa meleca tá ruim de sair, hein? Ele disse, é uma longa história. Ei, peraí, não, sai de cima de mim. Ai, mojo. Ele disse, voilá, ou humano. Não acredito. É verdade? Você é humano? É... Essa foi mal. Eu não tô nem aí. Ainda quero ficar com você. Só que... Eu... Não rola, eu não quero ficar com você. Porque... Você é uma monstra. E eu odeio monstros. Fui! Ai, que medo! A culpa é toda a sua. Vamos embora. Vamos. Esse pode alterar. A gente nunca mais alterou. Vivo de humanos que roubavam. Foi muito humilhado. Ih, ele chegou. O conde se achula. Ainda bem que meus olhos estão costurados. Porque eu não quero... Mavis, morceguinha. Você está aí. Mavis? Mavis? Mavis, cadê você? Mavis! Pai, me faz um favor? Claro, claro. Minha bonequinha de voodoo, o que quiser. Apaga minha memória. Não, 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 nunca faria isso. Tem coisas que eu não quero que você esqueça. Você tinha razão. Os humanos odeiam a gente. Filhota. Tem tantos monstros solteiros bacanas por aí. Você é muito jovem para... O que é isso? O que você está lendo? Amor verdadeiro por mamãe. Pelos seus 118 aninhos. Dois morcegos na noite se esbarraram. E de repente, Chan se apaixonaram. Num instante souberam que seriam um casal. Pois quando Chan pinta, geralmente é fatal. O seu Chan vai rolar, minha filha. Tenha fé. Te amo, mamãe. Achei que tinha rolado o Chan. Com você e o Johnny? Mas deve ter sido só eu. Se devia estar feliz, pai. Não tenho mais motivo para partir. Eu não tenho mais nenhum sonho. Agora sou igual a você. Para isso. Marta, o que foi que eu fiz? O que foi? Eu não tenhoretchina. Eu não tenho раньше. Eu não faço todas as lojas. Porque hearts e com todo mundo atrás. A CIDADE NO BRASIL